Após nove jogos sem derrota, o Cordinho foi surpreendido e perdeu para o Santa Quitéria na tarde desta quarta-feira no Leandrão pelo placar de 2x1. O Santa Quitéria começou na frente. Jonas Pilpil, aproveitando jogada de Marciano pela direita, fez 1x0. O Alessandro teve a chance de fazer o segundo gol. Sozinho, na cara de Eduardo, ele tentou encobrir o goleiro. A bola passou à esquerda de Eduardo. O Santa buscava ampliar o marcador. Pedro Júnior, após tabela com Zé Augusto, ficou em boas condições para marcar. A zaga do Cordinho cortou. Na sobra, Zé Augusto perdeu chutando para fora. O Cordinho chegou pela primeira vez com o Lins. Na cabeçada, a bola saiu acima do travessão. Animado com a primeira chance, o Cordinho teve mais uma. Em cobrança de escanteio de Michel, Bruno, de cabeça, quase empata o jogo. Outra vez, em bola parada, o Cordinho desperdiçou mais uma oportunidade, quando o Bruno chegou atrasado. A melhor chance do Cordinho no primeiro tempo veio com o Josivan, que frente a frente com o goleiro Solano, perdeu o gol de empate. A bola ainda sobrou para o Ulisses, que também perdeu. Depois do susto, o Santa Quitéria, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Jonas Piu Piu, que mandou para a área. O lateral Aleph tentou cortar e acabou fazendo contra. Santa Quitéria, 2 a 0. No início do segundo tempo, o Cordinho pressionou. Em cobrança de escanteio, Emerson desviou para o gol, mas a zaga colocou para escanteio. Léo Carioca tentou de cabeça e Solano fez boa defesa. Finalmente, o Cordinho chegou ao gol. Depois do cruzamento de Michel, a bola encontrou o Ulisses, que escolou para fazer o gol de honra do Cordinho, decretando o placar final. Santa Quitéria, 2 a 0. Cordinho, 1. O nosso time hoje entrou com salto alto. Quando o time entra com salto alto, acontece isso aqui, 2 a 1. Então é o seguinte, o time do Santa Quitéria precisando de ponto, eles vieram aqui justamente para isso, tirar o ponto do Cordinho e tiraram. Mais um gol, um gol importante, principalmente visando a classificação para esse final, né Jonas? É importante para nós, né? Chegamos aqui, não sabemos que o jogo não ia ser fácil contra o Cordinho, entendeu? Aqui dentro da casa deles sabemos que o Cordinho é uma equipe forte. Graças a Deus aí, Deus me abençoou com dois gols aí, pude ajudar a minha equipe aí. Saímos com a vitória, agora é pensando no jogo de domingo aí contra o americano. É, realmente, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui em Barra do Corda. A gente agradece também a espiritualidade do povo daqui também, que a torcida é maravilhosa, gostei, apoiou bem seu time. Mas, graças a Deus, a gente foi feliz pela vitória e a gente está aí em busca, assim, na classificação. Tem mais uma batalha no domingo e a gente espera sair com a vitória e com a classificação para o quadrangular final do segundo turno. Está surpreendente, o que fazer agora? O que fazer é a gente trabalhar, né, encarar o Imperatriz lá e temos quatro pontos, né, tem a rodada, o restante da rodada hoje. Então, por enquanto, nós estamos o líder da nossa chave e hoje, como eu falei, não vi nada dar certo para o Cordinho, né, até as bolas, né, tivemos a oportunidade, mas o adversário se comportou bem, taticamente, jogou nos contra-ataques, apesar de eles terem chegado 8 horas da manhã de hoje, né, fizeram uma excelente partida aqui dentro de Barra do Corda, jogaram com vontade, futebol é para quem tem vontade.